Os militares afastados foram presos na manhã do último sábado por policiais civis. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. A Delegacia de Homicídios conduziu a investigação, ela está conduzindo a investigação relacionada a esse caso. As investigações ainda estão em andamento, são sigilosas, mas hoje de fato foram presos quatro policiais militares envolvidos numa ação conjunta da Polícia Civil do Estado de Goiás e da Polícia Militar. No entanto, as investigações ainda estão em andamento, então não podemos adiantar muitas informações. Eles foram ouvidos aqui hoje e vão ser encaminhados para o presídio militar. A Record teve acesso à decisão judicial que autorizou a prisão temporária dos policiais militares Wellington Soares Monteiro, Pablo Henrique Siqueira e Silva, Marcos Jordão Francisco Pereira Moreira e Vandson Reis dos Santos. Na decisão, o juiz também determina a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos. Em um dos trechos do documento, o juiz suspende os policiais do exercício da função pública, o direito ao porte de arma de fogo e proíbe os quatro de terem qualquer contato com testemunhas do caso ou familiares das vítimas. Os quatro policiais são investigados porque teriam forjado um confronto no dia 1º de abril no setor Jaó, em Goiânia. Duas pessoas morreram. Júnior José Aquino Leite, de 40 anos, e Marines Pereira Gonçalves, de 42 anos. A gravação mostra quando um dos homens se aproxima do carro e pede para abrir a porta. Na sequência, tiros são ouvidos. O celular cai no chão, com uma câmera virada para cima. Um policial militar aparece e pede para um dos suspeitos pôr a mão na cabeça e dispara. Na sequência, o mesmo policial reaparece com um objeto dentro de uma sacola branca, uma pistola. Um colega dispara a arma duas vezes em direção ao chão. Um terceiro homem, de camiseta branca e calça jeans, aparece. Aparentemente, ele movimenta o corpo de um dos suspeitos. Um dos policiais nota que o celular está no chão. O homem pega o aparelho e, a partir daí, o vídeo é interrompido. No boletim de ocorrência que resultou na operação policial, os PMs disseram que os suspeitos se passaram por policiais para tentar sequestrar um fazendeiro de petrolina no interior do estado. Como a vítima não estava na propriedade, eles fizeram alguns funcionários reféns e foram embora. Os policiais teriam sido informados das características dos veículos e dos suspeitos, que teriam sido localizados no setor Jaó, região norte de Goiânia. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, os PMs teriam sido recebidos a tiro e revidaram. Segundo a polícia, os dois homens tinham várias passagens. Assim que o vídeo ganhou repercussão, o comando da PM afastou os quatro policiais que participaram da ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública disse que a Corregedoria da Polícia Militar acompanhou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e da prisão dos envolvidos.